Obrigado por ter vindo, João Paulo. Me explica o seguinte, você resolveu captar dinheiro para o MST para ganhar dinheiro ou para ajudar a subversão? Captar dinheiro para o MST, para mim, foi um momento ímpar para o mercado financeiro como um todo. Porque na bolha do mercado financeiro, tem duas questões aqui. A primeira é que produtos estruturados para as pessoas investirem, eles foram feitos para rico investir em rico. É muito mais fácil, é muito mais simples eu criar um produto para um investidor profissional, que é quem investe mais de 10 milhões de reais, do que criar um produto para alguém que vai investir 100 reais, 200, mil reais. Por outro lado, é muito mais fácil eu captar dinheiro para uma grande empresa do que para um agricultor familiar. E o MST é um movimento social, o maior movimento social do mundo, e na bolha da Faria Lima, em alguns lugares, inclusive no governo federal, as pessoas não fazem ideia do que significa esse movimento que tem 500 mil famílias, mais de 150 cooperativas, que é um movimento de agricultura familiar, é um movimento de agricultura agroecológica. E aí eu achava, eu estava numa bolha, eu nasci numa bolha, estava na bolha do mercado financeiro. Aí o dia que eu fui conhecer, saí da Faria Lima para conhecer o que era realmente o MST... Eu não conhecia, não tinha ideia do que era. Não, antigamente eu não conhecia, é o que você vai comprando que as pessoas vão te falando, não tinha ideia. Aí um belo dia, um amigo meu foi lá e me mostrou, e falou, ó, eu fui visitar, eu fui morar há um tempo em acampamentos e assentamentos do MST, olha essa foto. E ele mostrou uma foto de uma agroindústria. E eu olhei e falei, como assim? É, isso é o MST. E eu fiquei encantado, daí a gente foi lá e chamou para a Gaia, para a gente fazer um papo com os executivos principais, com os principais líderes do movimento. Gostei muito, fui muito bem recebido por eles, enfim. E daí eu fui visitar o assentamento, para ver como que era. E daí quando eu cheguei lá eu falei, nossa, peraí, você chega num lugar que tem plantação de arroz orgânico, com umas casinhas super bonitinhas, tem um ginásio de esporte, tem uma quadra de futebol, tem escola, tem crianças brincando, tem arroz orgânico sendo produzido. E quando eu fui lá ver, fiquei encantado, e saindo o arroz de uma marca que eu via no supermercado aqui de São Paulo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí